Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Olá, amores! Meu nome é Camila Godói, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o décimo, o décimo episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E eu quero agradecer a todas, todos e todos vocês que assistem aos vídeos e que nos fortalecem e agradecer também a revista Diálogos do Sul por todo o apoio e a acolhida. E não se esqueça de dar like neste vídeo, de compartilhá-lo com as pessoas que você ama e por favor se inscreva neste nosso novo canal. Nós sofremos um ataque de hackers e precisamos criar este novo canal, do zero. Estamos começando tudo novamente e o seu apoio se inscrevendo no canal também é muito importante para nós. Hoje eu vou retomar um tema que me é bastante caro, a luta pela descriminalização do aborto. Conforme eu já abordei em vídeos anteriores, a expansão do capitalismo, da sua exploração, a concentração de renda, dá-se também através da exploração da mão de obra escrava ou muito precarizada de pessoas consideradas não brancas e da exploração do trabalho não remunerado das mulheres, o trabalho reprodutivo e o trabalho de cuidado da mão de obra a ser explorada pelo capitalismo. Neste contexto, podemos considerar que o papel idealizado para as mulheres no modo de produção capitalista seria o de vaso reprodutor de mão de obra barata ou escrava e de mantenedora, de cuidadora desta mão de obra através dos seus afazeres domésticos. A história de resistência das mulheres, a sua recusa a exercer esse papel idealizado pelo modo de produção capitalista é acompanhada das várias violências machistas e misóginas que envolvem a cultura do estupro e o feminicídio E as vivências desviantes, as vivências que fogem da constituição de uma família cisgênera e heterossexual dentro da qual o sexo seja voltado apenas para fins reprodutivos todas essas vivências desviantes, dissidentes, são punidas Daí a lesbofobia, daí a homofobia, daí a transfobia Portanto, as violências machistas, misóginas, LGBTfóbicas estão também associadas ao papel idealizado para as mulheres no modo de produção capitalista Como geradoras e cuidadoras das mãos de obras a serem exploradas na economia capitalista E também a ideologia familista Uma ideologia que prevê uma família heterossexual Uma família cisgênera voltada apenas para a reprodução A elite financeira mundial, aliada aos neoconservadores cristãos Tanto católicos quanto evangélicos Não tem dúvidas quanto às pautas essenciais para a manutenção de seus poderes e privilégios E não é à toa que combate ferrenhamente a descriminalização do aborto E a expansão de direitos de cidadania à população LGBTQIA+. E mesmo com os partidos de esquerda Tantas vezes se acovardando E não assumindo publicamente a luta pela descriminalização do aborto A direita, a extrema direita Sabem muito bem como usar essa pauta a seu favor E atribuem aos partidos de esquerda A defesa dessa pauta Uma defesa que não ocorre na realidade Infelizmente Ou seja, se fugir do assunto Da luta pela descriminalização do aborto Não tem surtido os resultados eleitorais desejados Que tal, ao invés disso Todas, todes e todos nós Progressistas Pessoas de esquerda Assumirmos essa bandeira E nos empenharmos Numa prática pedagógica Numa educação popular Que conscientize as pessoas Da importância da descriminalização do aborto Para a construção de uma sociedade mais justa E a dica desta semana é Ouçam as canções da banda Pioma Quatro mulheres maravilhosas Que com suas corpas Com as suas militâncias E com as suas músicas Fortalecem a todas, todes e todos Na luta contra as violências machistas LGBTfóbicas E capitalistas Ouçam a banda Pioma Um grande beijo a todas Todes e todos E até o nosso próximo encontro Aqui nos Diálogos Condescidos Onde está em relação a todos Trois Estas Eu tenho